Fala galera, aqui que tá falando o Messito aí hoje pessoal Vou trazer aqui pra vocês Five Nights at Freddy's 1 Galera, esse jogo aqui é de terror, tem jumpscares, casa é susto, né Então bora lá, vamos começar aqui, ó, noite 1 New Game, né Vamos começar aqui Aí começou, 12 horas da manhã, noite 1 Galera, você começa 12 horas no jogo da manhã E você tem que ir até as 6 também, você tem que sobreviver até as 6 Tá carregando aqui, né, vamos esperar um bocado Aí carregou Ah galera, primeiramente no jogo você tem Power Left Que é esse aqui, ó, tá no 89%, a energia tá ali, o usage ali embaixo Só que se eu for lá, é legal coisa, a cama aqui tem a luz A porta A luz e a porta é a mesma coisa Se você ficar usando esses dois aqui vai gastando energia Aqui tem a cama, só você passar o mouse aqui, ó Aqui tem os moços aqui que você vai, é... Eles vai começar a te atacar Aqui tem as câmeras Você tem que ir monitorando eles, só que eles tá tudo aqui em tanto de burro E aqui fica a Fox Que lixo galera Galera, deixa pra aí Meu fone tá com pouca pilha Olha que tristeza Peraí, cara, deixa eu... Galera, eu vou ter que... Galera, eu tô usando aqui agora o alto-falante Meu fone tá com pouca pilha Bora lá Ah, aqui tá aqui, né, 12 horas da manhã, no último Tá aqui os monstros aqui, o Fred, Chica, Bonnie Nossa, galera, tem um easter egg aqui, ó Tá vendo aqui o Fred, bem aqui no mesmo, você clicar no nariz dele Pegou motivo não aconteceu nada Ah, lá Hum, esse aqui é um pôster, velho Muito... Muito louco Eles estão todos aqui, né Bonitinhos Porém, uma hora da manhã acabou de ir a 1 Noite 1, eu quero jogar as noites 5 Até as noites extra, que é as 6 e 7 Se eu conseguir passar elas, né Claro Deixa eu... Parece que alguém que tá andando Tá vendo, tá vendo, 82% Se acabar, a energia acaba Aí se a energia acaba, você pode fazer nada Nem ligar a luz, fica tudo escuro E o Fred te mata Esse carinho aqui Galera, ele não sai na noite 1, esse bicho aqui Ele é o mais forte, mas ele não sai na noite 1 Ele começa a sair só na noite 3 A partir da noite 3, ele começa a sair Hora da manhã A noite 1 até que é tranquila Muito tranquila Nossa, são treinos, todos estão lá, né Não, mas é tudo de boa ainda Só esperar Acabou o cara, o cara do telefone acabou de falar Duas horas da manhã Duas horas da manhã Bem tranquilo Tranquilo até demais Mas nem se eu fizesse esse aí ia funcionar, velho Acontecer alguma coisa Se não, ela tá tranquilo, né Ó, a chica saiu, galera Aquela aqui, ó Aqui, o Bonnie tá aqui, ó Nossa, galera Esse porcaria tá andando Cadê ele, galera? Olha, velho Os filhos da mãe Ah, aquele cadê Galera, eu não quero levar um susto, tá Assim, eu tenho algum ponto, assim, de molice, né Mas a noite 1 é tranquila, né, galera Acho que... Vou fazer duas noites, né Mesmo que... Ahn Arelo Ah, cara Nossa, que isso Galera Eu consegui... Galera, eu consegui chegar aqui na... Galera, ele tá por perto, hein O filho da mãe Ah, o filho da mãe tá aqui Susto, como assim Você teleporta assim na minha cara Hein Filho da mãe Nossa, vem É, galera Oi, tigra Tudo bem Nossa, tigra, mano Oi É bom o sumir e não falar nada, né Ah, ela tá aqui Olha lá o bone lá, ó Ele tá aqui na porta É, tem que tomar muito cuidado Ah, ele saiu Onde que ele tá? Ah, ele tá aqui na dinheira A tigra tá aqui Os dois tá meio longe Ele tava ali, né Ele tá no dois A Tá... a tigra tá no banheiro A tigra tá tranquila na primeira noite Galera Cinco horas da manhã Eu vou apelar Vou fechar as duas portas E vamos esperar Não, acho que não é muito boa ideia isso não, hein Eu te ouro é tranquilo, né É tipo um tutorialzinho, né Explica como é que funciona o hospital O coisa tá ali Galera, vinte e quatro por cento É cinco horas da manhã Acho que nós vamos conseguir, né Normalmente Agora vamos esperar aí sentar Com as duas portas fechadas Estamos invencíveis, né Lembrando É cinco horas da manhã que eu fiz isso, hein A gente vai fazer isso de uma hora Marquei um mosquito Morreu Morreu Bora lá, né 11% de energia Eu acho que eu vou conseguir durar, né Se cinco horas da manhã 9% Ai, galera Consegui a primeira noite, né Fácil Agora vamos pra segunda noite Vamos ver se é pra você completar a segunda noite, né Aí, segunda noite Bora lá Vamos começar agora Agora tá bem mais difícil, tá, galera Eles começam a sair aqui depois das três Da segunda noite Eles começam a sair na hora mesmo, né Vai virar aquela loucura Aquela baderna Bora lá Vamos nessa noitizinha aqui, né Aí começou Galera, segunda noite Nossa Já tô Entendeu esse telefone Vamos começar aqui O que está aqui Não, os três aqui Agora tem a Fox Que tá aqui atrás dessas cortinas roxas Tá aqui Vou ficar olhando lá Por causa que Se você ficar olhando demais Ela sai E se ela sai Você vai ver ela passando nesse corredor aqui Você tem que ficar fechada E fechar a porta rapidão Quando você pá Na cara dela Galera, agora na segunda noite O bicho sai mais cedo A energia usa mais rápido Então A chance de eu levar um sustinho Um sustinho não, né De eu levar um susto agora É bem enorme Bora lá Ó, a Tica saiu Ô, calma, Tica Que isso A Tica tá no banheiro Até que é bom O bônio tá lá Deixa eu ver se é a Fox São todos lá, né, galera Estamos tranquilos Mas, é por enquanto Bora lá Olha Ó, a Tica Ó, a Tica Ó, a Tica Galera, se eu vencer vai ser oito Então, muito bom, né Que assim, já vou cular pra noite 3 No episódio só Vai dar aquele pulo de... Imagina, velho Se eu zerar a Fox Nessa de Fred Sem nenhum susto Seria... Muito louco, né Ah, cadê a Tica? Vai, cozinha Ai, galera É um azar Ah, o bônio saiu, galera Aqui Meu Deus do céu Nossa, eu tô com muito ouro Eu tô até tremendo No corpo Com esse embate Vai, ele é 2 horas das manhã Ele já saiu Já começou a andar Alguma coisa Tá aqui Ah, Tica Ele tá aqui Certo? Se o bônio sair dali Se o bônio sair dali Se o bônio sair já tá aqui É muito enorme Cadê a Tica? Eu vou tirar poucozinho Ah, o bônio tá aqui Certo? O bônio tava aqui Susto Ah, que tremida Que eu dei, galera Ai Nossa, galera Eu dei uma tremida louca ali, hein Ah, bora lá, né 40% de vida Boni ainda continuou ali Enchendo o saco Tica Ah, voltou Boni voltou Pode abrir a porta Está limpo É, eu tô com Já Ó, a bônio tá longe Ah, a tica ali, ó Filhada Filhada Ai, meu Deus do céu Galera Vamos cantorolar Era uma vez Uma galinha pintadinha Oi Tudo bem? Pode ficar do meu lado Por que que o saco fica do meu lado? Sai daí, bônio Ai, viu? Viu? Tinha que tá aqui, galera Cadê o bônio? Pô, não tá na dinhada Pode abrir Galera, acho que minha energia vai acabar, hein Vamos Vamos Ah, tô tremendo Bom, né Amigão Fox Tá de boa, Fox Ai, meu Deus do céu Não, não Calma, Lucas Calma Pode acalmar Vou acalmar Que não acalma, não Que o bagulho tá ficando Galera Ô, galera Eu acho que eu vou perder Ah, não, galera Ai, que merda Ô Vai Ih Ai 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 Ai! 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 Galera, até meu cachorro vem aqui, o que que tá acontecendo? Ha! Meu deus do céu galeta, que susto!! Galera, se você gostou desse vídeo Clique no gostei e adicionar as favoritas Que vai me ajudar muito na divulgação do canal Fui!